Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Vamos aqui para mais um videozinho do Claro com Água. Curte aí, comenta, faz sua crítica, faz seu elogio, tá bom? Trabalhar com soluções e hoje a gente traz aqui uma maneira de preparar uma solução de HNO3 de maneira rápida, tá bom? A gente vai levar aí poucos minutos para explicar e você vai levar poucos segundos para fazer isso depois que você pegar o jeitinho de calcular, certo? Vamos preparar um litro de uma solução diluída de HNO3, um mol por litro. Dificilmente você vai preparar isso em um laboratório, né? Geralmente a gente prepara HNO3, a maioria das vezes é uma concentração mais diluída, certo? Então, professor, por que você está preparando uma solução tão concentrada? É só questão de treino, pessoal. Você vai aprender a fazer essa daqui e as outras vão sair de maneira natural, você vai ver. A técnica de resolver é a mesma, certo? Então, vamos lá, você vai encontrar essas informações aí no seu frasco de NAUH, dependendo da empresa que te fornecer esse reagente, certo? Isso eu estou falando para você que está no laboratório. Então, pode ser que isso daqui seja 63%, seja 65% ou seja 70%, tá? Dependendo da marca que você comprar e dependendo das especificações que você comprar. Em termos de vestibular e ANEM, isso aqui também vai ter que estar presente para que você use como um parâmetro de cálculo, ok? Independente se você está no laboratório, se você está de frente para uma prova e precisa fazer o cálculo para demonstrar isso daqui, você vai ter que usar esta equaçãozinha de início, tá? O pessoal não tem erro. Começa por isso aqui. Concentração molar igual ao número de mols sobre o volume, certo? E aí, para o nosso uso, a gente vai destrinchar ela um pouco mais. A gente vai usar essa daqui, que nada mais nada menos é Essa parte aqui, ó, vem da onde? Vem do número de mols, massa sobre massa molar. Então, usando isso daqui na mesma fórmula, você tem mais dados para substituir. Por que eu peço para você partir disso daqui? Porque é mais rápido, é menos enrolação. Então, por exemplo, ó, você tem aqui a parte do... Da concentração. Cadê a concentração? É a que você se propôs a fazer, tá aqui, 1 mol por litro, ou 1 molar. Você tem aqui a massa molar do reagente, que é o HNO3. Quanto é? Tá aqui, ó, 63.1 gramas por mol. Você tem aqui o volume, volume em litros, tá? A gente está propondo aqui fazer 1 litro. Se for 100 ml, professor, 0,1. Se for 500 ml, 0,5. Sempre aqui, nesta fórmula, tem que estar em litros, ok? Então, substituindo, olha só o que é que vai dar. Vamos isolar o M, vamos substituir os valores, e no final você vai ficar com 63,01 gramas. Se quiser arredondar para 63, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que transferir essa massa de HNO3 para o meu balão volumétrico de 1 litro e completar com água até preencher 1 litro, certo? Quanto é que isso significa em volume? É aí que a gente precisa trabalhar usando esses dados que estão aqui ou lá no rótulo do seu frasco de HNO3, certo? Então, aqui, ó, a densidade está me dizendo que em cada centímetro cúbico, ou em cada ml dessa solução, eu tenho 1,51 gramas. Então, eu posso fazer esse esqueminha aqui, ó. 1 ml representa 1,51 gramas. Só que preste atenção, esse 1 ml que ele está trabalhando aí é 1 ml da solução do frasco. Pega 1 ml, coloca na balança, vai dar aí a massa de 1,51 gramas. É correto eu usar isso daí para converter? Não. Por quê? Porque esse 1,55 gramas aqui, dele, apenas 65%, ó, que está aqui, é que é de HNO3. Então, eu tenho que saber o quanto que eu tenho de HNO3, porque é ele que vai me dizer se as minhas contas estão corretas. Então, você considera esse aqui como se fosse 100%. Se fosse 100%, tudo isso aqui seria de HNO3, mas não é. Quanto é que eu tenho? Eu tenho 65%. Então, joga aqui nessa regrinha de 3 e você vai achar a massa correspondente a 65%. Pessoal, entenda. Isso quer dizer que quando eu pego 1 ml lá da solução do meu frasco de HNO3, ali eu vou ter, naquele 1 ml, 1,51 gramas da solução. Mas, dentro desse 1,51 gramas, apenas 98, ou 0,98 gramas é de HNO3. Beleza? Mas, eu sei que ele ainda está em 1 ml. Então, você coloca aqui, ó. Se eu pegar 1 ml, eu vou pegar 1,51 gramas e dentro dele faz parte quem? 65%, que é 0,98 gramas do HNO3, que é o que me interessa, não é? Mas, quanto que eu preciso transportar para fazer esta minha bendita solução? Eu preciso transportar, não, transferir, né, para o meu balão volumétrico, 63 gramas, aproximadamente. Então, você coloca aqui, ó. Esses 63 gramas vão me representar quanto? Vão me representar, ó, x ml, que vai me dar, pela regra de 3 simples, aí, 64,31 ml. Oh, Nias! Calma! Você vai pegar esses 64,31 ml, ok? Isso quer dizer que, dentro desse volume, eu vou ter certeza de que eu tenho uma massa de 63,01 gramas do meu HNO3, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume aqui, ó, de 64,31 ml. Vou transferir para um balão volumétrico de 1 litro. Esse balão volumétrico é óbvio que já tem que ter água dentro, porque você não pode jogar água diretamente em cima do ácido, porque você corre o risco de sofrer algum acidente. E aí, depois, ó, que você colocar, você vai completar o que falta para 1 litro. Pronto! Aí, você já tem a sua solução de HNO3, 1 mol por litro. E se você quiser fazer aquela tabelinha para você fazer uma cola rápida quando estiver no laboratório, faz isso aqui, ó, tá? Anota isso daqui. 1 litro, uma solução de 1 litro com 1 mol por litro, você vai precisar de 64,30 ml. Com a solução de 1 litro, 0 ou 1 mol por litro, você vai precisar de 6,43. Se for 100 ml e a concentração de 1 mol por litro, você vai precisar de 6,43 ml. Se for 100 ml e a concentração de 0,1 mol por litro, aí vai para 0,64 ml. Beleza? Curtiu? Se curtiu, marca aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.